Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da república, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase geralmente com o presidente e influencia o presidente. Quer dizer que o povo brasileiro vai virar cobaia de vacina contra a covid. Está obrigando o seu povo a tomar vacina contra a covid. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Não vai ter catástrofe no Brasil. E pode dizer aí, pode anotar aí. Primeiro, agradecer a Deus. Segundo, a própria estrutura orgânica do brasileiro, que é diferente da turma da Europa e da América. Eu quero falar sobre vacina contra a covid. Eu quero entender. Eu quero entender. Vamos analisar? Por que o Brasil tem que ser o primeiro a vacinar com a vacina em parceria com a China? Segunda pergunta. Qual país do primeiro mundo fez parceria com a China? Por que não dá ivermectina para o povo como preventivo, que tem se mostrado eficaz? Não seja enganado. O presidente Bolsonaro está correto no que ele está falando. Está correto. Blá, blá, blá. Impressa. Vão ficar envergonhados. Porque todas as previsões catastróficas de coronavírus no Brasil não vão se concretizar. E eu estou declarando aqui, em nome de Jesus, não vão. E num tempo não longo, não grande, nós vamos vivenciar no Brasil o melhor tempo de prosperidade que essa nação já teve. Aguardem. O próprio presidente Bolsonaro abre caminho para um perdão de 1 bilhão e 400 milhões de reais em dívidas de igrejas. Vai comprar vacina. Eu estou falando aqui na casa da tua mãe.